Toda hora que eu já fiz, cadê você? Eu era pequenininho tipo Plutão, Plutão Até você vindo nada e me deu a sua mão E me fazer voar por hoje, eu jamais doei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez Até o ano pequenininho tipo Plutão Você veio nada, rap, e eu me deu a mão Até você me fez voar por hoje, eu jamais doei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez Até eu fiz meu pão e não, em silêncio a saia Nem sequer postei isso, olha o que eu boto O que eu quiser no meu pé, deixo eles na balda Só falando, abaixo do rádio, eu tô nem pensando Mas eu não me sigo no meu plano Outra bar, outra cápsula do tempo panado Só relaxa, se quiser eu boto o meu pé Fiz essa cidade pra te ver, baby Nunca é tarde pra gente se conhecer Me diz qual foi a última vez que você sente Fiz essa história de um garoto que não tinha prato e ouro Só tinha umas letras velhas na caixa Joguei pro mundo e fiz uma bomba Deixazinho e ele corra Rezando pra minha vibe acabar É um pequenininho tipo Plutão Plutão Até você me do nada e segura minha mão E me fazer voar por hoje, eu jamais doei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez Ela era pequenininho tipo Plutão Plutão Até você me do nada e segura minha mão E me fazer voar por hoje, eu jamais doei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez Na praça Se o mundo inteiro tá cruel por passar Eu fiz o meu universo inteiro em casa Tão longe dessa gente Snoop E eu sei que eu sou feliz Por isso eu canto alto Quando eu tô contigo aqui, eu ainda sou descalço Simples, mas a vida é assim Pequenininho tipo Plutão Plutão Até você me do nada e me da sua mão E me fazer voar por hoje, eu jamais doei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão Plutão Até você me do nada e me da sua mão E me fazer voar por hoje, eu jamais doei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão Plutão Até você me do nada e me da sua mão E me fazer voar por hoje, eu jamais doei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez Mas depois de fazer segundos Eu recondi que ele quis Talvez no caso você tá dando um rolê Prutão, sei lá Mas ele voltou Ele sempre voltou pra casa Prutãozinho 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 Prutãozinho